Sei que amanhã Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão, amiga Para aliviar meus pais Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Sei que amanhã Quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até vão de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão, amiga Para aliviar meus ais Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais 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 Quero preces e nada mais